Let's go, turn that shit up man Wuh, 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 Wuh Ice, pula no meu show Meu ice, te o calça e o infejo Grave tremer no meu chão Meu trap tremei suas ideias Chupa na beck tem classe Avançando rap é basse Na rua surfo de slide Na melodia, meu blow Na gang fazendo show business Swag, swag, bitch, back, só na Blanc, haters plan, virus man, tipo cavalo de droga Swag, cash, bitch, clã, só na Blanc, to com o clã, é, 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 suas ideias tramói Hacker, banker, embaixo da minha house, to com minha gang, to sals, o seu trap tá sem sal Todos eles falam uau, aumenta colesterol, melhor que a death roll, cê tá na bed, eu sa bro Foda-se se tô avançado, isso já se tornou fato, parei o tempo lesado, elas chamam de levado Eu sempre tive chapado, eu sempre tive ligado, eu sempre tive a pampa, eu sempre tive no enquadro Posando de flip flop, bitch não pega na glock, sei que minha gang é foda Por isso eu levando em nóis, kids direto da loja, my bitch usando jovem Ya, 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 eu tô sals, eu tô sals, uu, uu, ó minha face, ó minha face Eu tô sals, 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 os meus dentes, e os meus dentes, diamante Yeah, uu, uh, goshbang, uu, yaa, meu cã, ya, uh, um, say calm Uh, uh, um, side down, ya, uh, uu, agora lá me espirou, tio, filha da puta Muito wise, muito wise, mano olha com minha face, eu tenho sals, vocês são uma farsa, essa pita pelada, vou botar só uma marra, depois vou descansar, e uma vela bolar, eu que te amicar, na gang, na gang, sonata A, yeah, A, 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 A,